Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Fazer o bagulho e perder De ir lá com a mão pra cima Sem perder a vibe, tá ligado? Vamo que vamo Ei! Ei! Vai puxar a brilhinha Vai puxar a brilhinha Ei! Ei! Essa é a conexão do Helena com a estudante O que vocês querem ver? Xanguei! Essa é a conexão do Helena com a estudante O que vocês querem ver? Xanguei! Uh! 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 De Fernando Kloff Eu faço essa boa Que parei ser fácil Por isso me somos de rei Há um ano atrás Eu tava quebrado, mano Mas hoje eu me levantei Saí de um lugar Com o rosto manchado E é isso que eu sei Só que o front falou 10k É muito pouco que eu sei Então vou atrás dos milhões Você tá ligado fazendo as canções Porque a rua é minha religião Então mano, eu tenho as unções 7 balas que eu descarreguei 7 metros que eu cumpri e dizei 7 tasas a luz de ou seis Ou de canxi na minha pay pay Yeah! Mas não vou mais traficar Prometo a secundão Não me embriagar O dinheiro não vai mais acabar Poucas peças Fiz o jogo virar Treino a batalha com 7 ideias Eu vim com mais de 7 na plateia Eu vi rima, rima não é menos de 7 Quando eu faço é odisseia Sabe por que que eu faço? Eu tô com ideia Eu faço rima aqui nesse detalhe Veio de 7, 7 Encontro Brenos tomando mais 7 Punchline Cê saca que eu entro Saiu como se o beat fosse meu Mas acho que cê se fudeu Essa batalha não entendeu Cê falou até do Freud Tudo bem Sabe que que o homo pode Só a camisa tem seu nome É muito estilo Como pode Mas não porque ela tá escrito rataria Assim porque ratiou Sabe que eu faço que é uma reveria Só que sua rima aqui é só caô Cê vai entender Sabe por que que aqui eu sou rei Você é o rataria Tipo o mestre Splinter Eu sou Splash O rato eu treinei Vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do rataria Faz muito barulho Definitivamente Barulhos, barulhos Só pra quem gostou das rimas do Brenos 1x0 E tudo que vai Volta Ai caralho Ok Vamos assaltar a casa dos boi E aparecer na band O que vocês querem ver? Sangue Seu plano foi perfeito E não apareceu na TV Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Ei, 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 ei Veja que quando eu vou chegando Eu faço e é fenomenal Cê quer aparecer na band Lá do balança geral Mas quando eu faço essa rima Sabe que é diferente Num balanço geral Sou as perna do meu oponente Ae, cê Saca que eu já vim Pra fazer e causo o seu fim Cê não vai ganhar de mim Ataria Sem maldade Sabe é que eu não Sou um filho pródigo Mas na batalha quando eu faço Já tô cronometrando Porque eu tenho até 30 segundos Dispulso do mundo Sabe por que tô no pódio? Porque 30 segundos é acima da hora No pique de bomba relógio Não balança as pernas com o oponente Tô firme aqui nesse ringue Mano, tô fazendo trap Tenho um suec swing Ei, essa que é a fita Cê tá ligado, meu mano Verso aqui vantajoso Mas se for no reggae, dance hall Brennan's mais um reboloso Ei, tá ligado, meu mano? Cê chama no limbo Mas ainda dá forma boa Porque eu faço esse flow Tá lindo Cê tá ligado É levada que coa Não vou aparecer na band E o balanço geral A Taria é o gênio do milênio Eu mereço conversar com o Bial Ai, cê tá ligado, meu mano? Que eu monto nas minhas frases Tô fazendo pé pesado Do que a barriga do Jô Soares Mas calma lá Cê tá ligado, meu mano? Eu te mato no orto A Taria hoje tá magro Mas pra platéia é um beijo do gordo GOOOOOOOL! VENCERO! VENCERO! A Taria começa, acerto Duas rimas, quatro vezes Naquele vídeo O prendo termina Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido VENCERO! Uou! 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 Aê! 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 Já que é bumpep de bandido Eu vou chegar aqui com calma O rap é igual time E o rap é minha alma Então falou pro Cê Tá ligado não se esconde É o crime perfeito Aprende com o Dom Corleone Com o Dom Corleone Mas cê fala até do beijo do gordo Mas calma mano Que ri mano, cê é escroto Quando eu rimo ele leva os andares O MC sem oxigênio Você é Jô Soares Aê parceiro, cê tá ligado? Você não deve amar os meus erros complicados Mas que discurso do Pedro Piau E aê meu mano, cê tá ligado? Meu mano, essa é a proposta BBB, cê é boy, branco e bosta Ah, nada a ver Isso daí mandei há tempos E calma porque aqui eu não lamento Falando só de Pedro Calma porque vai pro submundo É tanto Pedro Piau que morre aqui na Pedro Segundo Aê parceiro, cê é a mesma, tu vem da Su E vou mostrar pra você que hoje o pai tá full Porque eu me sinto na força do chocolate Igual Madimbu Meu amigo Pedro, eu tô igual o Raul Cê tá igual o Raul? Então se queixas Não é o Seixas Minha rima que não desdeixa Tá tipo uma Jimbu rima que é elevada Perdeu o tempo do beat É o Vedita sem entradas Mas na verdade eu tô igual o Raul É o Vedita sem entradas E com a mim você não pode Esses caras acham que vai roubar minha frisa Cê acha que venceu Mas cê tá igual o Frieza Não, é porque eu rimo de verdade Eu não acho que venci Tô no prazo de validade Sabe por quê? Cê vai perder Aqui eu faço Eu não sou Frieza Agiliza, né? A nave que tá no espaço Cê é louco Parabéns aos dois E parabéns a vocês aí Certo que nós merece E é isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Rataria Diferentemente Muito barulho Que gostou das rimas do Breno Foda, caralho É nóis Cê é meu nome aí